Então, gente, olha só, a gente vai falar hoje sobre relação de métrica na sua referência, sobre o quadrado, já foi mandado lá no canal do YouTube, quase não sai, né? Então, eu vou falar sobre o exame regular, basicamente, o que eu tenho com vocês inteiro. São três figuras escritas, né? Eu tô falando precisadamente de cada casa. O que eu quero que você perceba? O que é mais difícil de fazer, se eu for uma coletiva pra eles na sala, é desenhar. Vocês vêm desenhar, então vocês só fazem o que? Identificar o que tem que ser resolvido. Basicamente, eu tenho com todas as pessoas, elas vão trabalhar em cima de duas cores, que é pra gente, o lado dessa figura aí escrita e o apótamo, que é aquela medida que eu defini como sendo qualquer ponto, no centro que eu tô falando do lado da figura. Ou seja, eu vou falar dessa conferência escrita, quando tá escrito o hexágono dessa figura que tem o quê? Seis lados, seis ângulos, seis décimos. O que eu tenho que saber? Vai aparecer esse apótamo, a sexta, que significa apótamo do hexágono, como esse seis aqui tem a ver com a figura, a medida do raio, e quase sempre fica aí que nós achemos esse L6 aqui, ó, que eu vou chamar de lado do hexágono. Então, uma forma extremamente interessante pra gente seria, o lado do hexágono vai ser a medida de quatro raio, é quase meia de ar pra você achar, e dá um pouco mais de trabalho, seria esse apótamo aqui do hexágono, que é L mais três sobre dois. Por geral, é sempre a medida do raio que nos interessa na questão. Então, eu vou ter esse exemplo aí que tá na segunda parte do lado do teu material, calcular quem? O L6 e o AP6 vezes água, no regulamento, que é a nossa circunferência. Se você for a questão e tirar a medida do lado, do raio, olha o que eu tenho, ele deu a medida do raio como sendo o quê? Vem doze centímetros, então eu me tirei bem com essa medida e coloquei como dada da questão. E aí, eu praticamente vejo e acho que sim simultaneamente cada casa. Achei o L6 pela forma do L6, que é o quê? O raio substituído com o C, que o L6 é o próprio doze, é o que eu falei. E toda hexágono escrita, que sabe, o lado é a medida do acórdão. O lado é a mesma medida do raio, tá? E pra fechar, o acórdão da C, forma L raio de três sobre dois. Substrui o raio pelo doze, olha, que é a questão. Então, nesse caso aqui, como eu não vou expressar a multiplicação com o número radical, eu faço o quê? Só dividir os números, que dá quatro e seis, e remite essa raiz, tá? Chegando na medida de seis, raiz de três. A gente fala, senhora, é só isso, senhora. É, se o trabalho é o negócio, seria de desenhar. No geral, a conta, ela é bem simples. Uma outra questão, embora um outro termo aí, que a gente tem que lembrar o que é, por exemplo, o diâmetro e coisas do tipo, mas no geral é bem tranquilo, não é esse assunto, tá ok? Então, é isso. Então, gente, continuando aqui, a gente vai falar sobre os triângulos, e a sua diferença agora. Duas formas, basicamente, que eu vou definir pra você. Então, o que que eu tenho? Essa é a figura do triângulo escrito, vai ser essa super diferença, eu tenho um triângulo, e ele tem a seguinte propriedade, os três lados, os três ângulos, os três BRF4, por isso que ele é chamado de triângulo, é de lado, né? Dados importantes, ó. Percebem que eu mudei a na linguatura? É R3, lado do triângulo, AB3, apótema do triângulo, né? Aí, por isso, eu vejo formas que usaremos, tá? Se eu não achar a medida do lado, eu vou pegar o mais e multiplicar pela mais de 3. Pra eu não achar a medida do apótema, eu vou pegar o mais, tipo 2, tá? E aí, nesse sentido, quando a gente dá uma questão que a gente calcula tanto para R3, para uma área, para uma apótema, ou usar a seguinte tipo, Tirei os dados da questão, sabe que a questão deu para a gente mais ou menos a 10? Leve a questão mais de 3 e escreva a forma do 3, que é mais de 3. Simplesmente, isso tudo é natural e é o 10 e nesse caso, acaba aqui, porque a gente não sabe a raiz do caso aproximada, ele não deu a questão, porque vai a raiz de 3. Caso tenha dado aqui, que você faz, para, tá? E para fechar, a palavra do triângulo, forma, raiz sobre 2. E como a área da questão foi 10, dividir, chegar a esse apótema lá do triângulo. Para a gente perceber, como eu falei, de longo, repito, o trabalho maior, ela está, às vezes, no desenho, na análise, mas a conta mesmo, ela é pequenininha, ok? Então, amanhã a gente vai resolver as partes das questões lá de trás e aí já fecha esse tópico aí de inovações, e é que a gente tem o triângulo que não está sem ver, ok? E para isso, gente. Até a próxima.